Pergunta, seu nome? É, vocês cantam que o branco não manda. Achei que descarrega, mas não dá tempo, tá ligado? Não dá pra lá, não dá pra lá. Não faço um ano, não faço pra lá. Nada pra você, cara. Que pote. Ah, vamos. Agora eu vou. Para a torcida Peixeira, que representa para a torcida jovem do Santos. É muito simples, é graças a ele e ao maior time de todos os tempos. Então, o senhor é convosco e medita a sua voz e a sua mulher. Nós vivemos bem, então hoje a torcida jovem do Santos, representada por todos vocês, nós temos orgulho de dizer, nós tivemos o rei Pelé e temos o rei Pelé, vida longa ao rei. Por isso que eu digo, Pelé não é do Santos, Pelé é de todos os times, Pelé é do Brasil, é do mundo e todo mundo devia dar referência a ele, respeito, porque o futebol brasileiro é o que é devido a ele. Isso tenho certeza. Eu já viro já para vocês. Não pode só virar um de jeito. É que eu vivo aí. Obrigado.